Quê tá barulhando tudo é o DJ Jimmy Vai levantando copão na mão, ae! Sei, sei, sei que Cavainovi é a dupla da putaria no beco do fluxo É poque e poque no escovo É poque, 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 poque É o DJ Jimmy no beat, só pode, Poc, 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 poc. Hoje sara vou te pegar, vou na tua caíscula xa DJ Dimm e a negu e a da via da paz Hoje sara vou te pegar, vou na tua caíscula xa DJ Dimm e a negu e a da via da paz Ela acerta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Sem, ti, trepa, sem, ti, trepa O DJ Dimm no beat, não só pode ter paciente, ter paciente, ter paciente Quem tá barulhando tudo é o DJ Diime Vai levantando o copão na mão, aê Sei tipo Cavainove é a dupla da putaria no beco do fluxo É POCBOC Nois. É POC 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 POK POK POC 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 É DJ Jimmy no beat né. Só pode. POC 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 POKO POC 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 POK POC Vou te sarrar, vou te pegar Vou, na tuca escoola xD Vo, na tuca escoola xD DJ Jimmy, que a neguiada Vê a bad cytr Lou, Vou te sarrar, vou te pegar Vou, na tuca escoola xD DJ Jimmy que alegria também a paz A taró escrita por cima gostoso Na sequência do senti trepa Sentir trepa, sentir trepa, sentir trepa Sentir trepa U theology Aê! Aê! Tá barulhando tudo é o DJ Jimmy Vai levantando o copão na mão aí!